Você que pretende morar aqui ao lado do shopping Ponta Negra, estou aqui no condomínio Riverside, um apartamento com 88 metros quadrados, 3 dormitórios sendo uma suíte, área de serviço, banheiro de serviço, o imóvel está novo, são 88 metros quadrados, 3 dormitórios sendo uma suíte e duas vagas, dá uma olhada na visão da unidade, nós temos aqui algumas unidades, em torno de 5 a 6 unidades, agora o próximo, este é o primeiro dormitório, em seguida o banheiro social, o segundo dormitório, e a suíte, o banheiro da suíte, e agora a suíte. Então, você que tem interesse em comprar imóveis na região da Ponta Negra, não perca essa oportunidade, nós temos o menor preço da região, está localizado aqui do ladinho do shopping da Ponta Negra, entre em contato conosco via WhatsApp ou direct, até o próximo vídeo.